O pessoal do Rock in Blue já é de casa e eles estão de volta aqui com a gente porque neste fim de semana tem a segunda etapa do evento que vai ser ao ar livre na Rua das Palmeiras e eu começo conversando com o Nico Wolf, organizador, coordenador do Rock in Blue Boa tarde, Nico, bem-vindo Tudo bom, Vanessa? Boa tarde, boa tarde a todo mundo que está assistindo Aqui contigo também o Flávio, né? Flávio Siqueira, da comissão do evento Boa tarde, Flávio Boa tarde, Vanessa, boa tarde pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho dessa segunda etapa do Rock in Blue O que vocês trazem? Bom, a segunda etapa do Rock in Blue, na verdade, ele já é uma realidade em Blumenau A gente teve até uma reunião lá na prefeitura, com o prefeito e tudo mais com várias assinaturas pedindo a realização de eventos ao ar livre Então ele já é uma realidade, o prefeito concordou totalmente E nessa segunda etapa nós estamos trazendo 15 bandas, mais DJ, mais brinquedos infantis, feira de artesanato Tudo na rua, na Rua das Palmeiras, um local já bastante conhecido nos eventos sem Blumenau Vai ser muito legal Vai ser durante o dia para toda a família? Vai ser durante o dia, nós começamos ao meio dia e 30, nos dois dias Encerrando mais ou menos pelas 8 horas da noite Flávio, é um evento gratuito, né? É um evento gratuito A gente vai ter, além do evento das bandas, vai ter também brinquedos infantis Vai ter feirinha de artesanato Isso é muito legal, porque é um evento família A gente tem defendido muito essa bandeira De que o Rock na Rua, no caso o evento realizado na rua O Rock in Blumenau na Rua, ele é um evento para a família Por isso que está se fazendo durante o dia E com várias atrações, além das bandas que estão participando Flávio, passa para a gente a programação, para o pessoal já se organizar Já ficar com vontade de dar aquela passadinha lá no sábado Sim, então o evento acontece no sábado e domingo, ou seja, amanhã e domingo Vai começar meio dia e 30, como o Nico já afirmou Vai terminar no máximo às 8 horas E vão ter 15 bandas, na verdade, né? Ele trouxe a cola Tem uma colinha Está aqui, bem bonita até Além das bandas, sempre no começo e nos intervalos Vai ter a apresentação do DJ, DJ Tuba, né? Que já é de casa também Então a gente tem algumas bandas participando no sábado E outras participando no domingo Aí vão estar as bandas Intravenosa, Over Black, Jolie Rogers Aí vai ter Morning Storm também Que é uma banda que vai estar participando no sábado, talvez Perdidos no Tempo A Police Play X, conhecida como PPR, aqui na região Banda Isla de Curitiba A Proposta Inlícita Banda Nafarra, banda bem conhecida em Brumenau Cover Nation, Verso, banda Nômade, Six Pack, Queen Tributo E a Pedro Possamai Trio É bastante gente, bastante diversão O pessoal que gosta de rock, de diversão, de evento ao ar livre Vai poder prestigiar então sábado e domingo, né Nico? Sim Legal dizer que vale levar um quilo de alimento não perecível, né? Isso que eu queria falar A gente está com o Projeto Som do Bem Como da outra vez também É opcional levar um quilo de alimento Mas vai ajudar bastante a quem recebe E assim, muito legal, muito importante também citar a participação da NDTV, né? Sempre com a gente, sempre com a comunidade blumenauense, né? Além de outros também, a Civi Eventos que está fazendo A Reis Gráfica, vai ter tanta gente legal ajudando o evento, né? Por isso que a gente diz que vocês já são de casa Obrigado Então se for prestigiar o Rock in Blue, a gente espera que vá, né? Leve já um quilo de alimento não perecível E aí é pra aproveitar Agora eu viro pra cá Porque a gente recebe Neto Lopes Voz da banda Proposta Ilícita E o Daniel Chirã, violão da banda também Vocês são uma das atrações desse fim de semana aí, né? Ao ar livre Pra todo mundo ir lá, curtir um pouquinho de rock Qual é a música que vocês pretendem levar pra galera lá, o repertório? Bom, nós vamos levar, na verdade, o pop rock, né? Algumas bandas bem conhecidas como Legion Urbana, Capital Inicial Além também de Beatles e Rolling Stones Então tá bem diversificado Dá pra todas as gerações e todos os gostos Vocês devem tocar aí por quanto tempo? Por exemplo, a Proposta Ilícita tá tocando que horas? Nós iremos tocar no sábado, amanhã Então nós iniciaremos ainda o horário, a gente não sabe Mas iniciaremos no sábado mesmo E serão basicamente 40 minutos Legal, agora é uma oportunidade tanto pro pessoal daqui de Blumenau Conhecer mais das bandas locais também, né Daniel? Com certeza Um evento desse, dessa magnitude aí a gente tem que aproveitar, né? Agradecer o Nico pelo convite, né? Um excelente evento e vamos curtir, vamos aproveitar Legal, então Pessoal, vamos fazer o seguinte A gente gosta que sexta-feira é pra deixar os ombros leves É pra aproveitar, pra pular em casa Que música que você preparou Pra gente dar um gostinho do que vem aí Da segunda etapa do Rock in Blue pro pessoal Vamos então de Legião Urbana É uma banda conhecida Vamos relembrar um pouco o Renato Russo Muito bom Um pedacinho Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo no mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi um dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais sério que esse sangue amargo Legal E tão sério Muito bom Neto, Daniel Só um pedacinho do que o pessoal vai conferir nesse fim de semana Vocês continuam com a gente, tá? A gente vai encerrar o Ver Mais Com mais música Nico, Flávio Então o pessoal tem que se preparar Levar um quilo de alimento A partir do meio dia e trinta Sábado e domingo Rua das Palmeiras Isso, amanhã e domingo Rua das Palmeiras Vai ter serviço de bar e cozinha também Tudo certo Se chover vai ter também da mesma forma Estão preparados Que no outro choveu E mesmo assim deu duas mil pessoas por dia Aí a pessoa levava guarda-chuva Tudo então Fica à vontade pra curtir o Rock in Blue Vai ter gastronomia lá também Vai ter de tudo um pouco, né? Também, tudo, tudo Maravilha A gente encerra esse Ver Mais Reforçando o convite pra você Tem Rock in Blue Neste fim de semana E eu tô aqui de novo com o Neto Lopes E com o Daniel Chirã Voz e violão da banda Proposta e Lista Uma das 15 bandas, né? Uma das 15 atrações Desse fim de semana É pra fazer aquele convite Pra ninguém perder, né? Exatamente, Vanessa Pra ninguém perder Então são dois dias Lembrando, né? Sábado e domingo Então venham que vai ser demais Legal E as pessoas estão precisando disso, né? Eventual ao ar livre Passear com a família Ouvir música de qualidade Conhecer as bandas locais, né? Isso é muito importante Até pra cultura também de Blumenau, né? Legal, então, gente Boa sorte Sucesso aí no evento do fim de semana Vamos curtir Agora Mais música Do pessoal da banda Proposta e Lista O que vocês reservaram pra gente? Vamos fechar, então, com chave de ouro Vamos de Beatles, né? Bora lá Vamos lá Bom fim de semana Até segunda-feira Às 2h20 da tarde Tchau, tchau 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 Tchau